Oi galera do Projeto Malark, estamos de volta aqui com um guia dos Tall Tales do Sea of Thieves, então a gente vai estar fazendo o Hearts of Gold E o primeiro que a gente vai fazer aqui o Hearts of Gold, a gente tem que ir no posto avançado Moral's Peak na Terra do Fogo Então ele é um dos mais fáceis, ele é um Tall Tale da expansão, então ele é super fácil, super tranquilo de fazer e eu vou estar mostrando pra vocês aí como fazer A primeira coisa que a gente tem que vir aqui é no Moral's Peak e a gente vai votar na missão do Tall Tale Eu estava em três pessoas, então precisava de duas pessoas pra votar aí E aqui assim que a segunda pessoa votar vai começar o Tall Tale, que é a Lorota, eu vou estar chamando Lorota e Tall Tale aí, mas é a mesma coisa E vai ter essa conversa fora aqui do Outpost, do posto avançado E vocês podem até ver aí se vocês quiserem ou não Desculpa que vai ter o áudio do meu irmão e do nosso padrinho aí, Marinho Falando em padrinho, se você quer se juntar ao nosso grupo do Project Malarkey, dá uma olhada aqui embaixo A gente tem um grupo especial do WhatsApp que a gente combina jogar Vocês têm exclusividade pra jogar comigo como o Marinho tá sempre jogando aí O meu irmão também que é um padrinho tá sempre jogando Então se você quer se juntar pra jogar, dá uma olhadinha aqui embaixo Então vocês vão receber essa Lorota E vocês vão ver que ele fala aí que Ele foi pra Liar's Backbone Então nesse livrinho tá ali na direita, Liar's Backbone E é pra lá que a gente tá indo Então a gente volta aí pro barco Marca aqui Liar's Backbone Que vai tá pro norte da Moral's Peak Do Outpost do Moral's Peak Então ele tá aqui bem pra norte A gente vai aí E a gente vai lá pra Liar's Backbone E esse Tall Tale você só precisa completar três vezes Normalmente seriam cinco vezes Esse aqui é só três Mas ele ainda tem cinco diários Então a gente vai fazer uma parte aqui E vai pegar o primeiro diário Então a gente chega aqui em Liar's Backbone E vai vir aqui pra direita E vai ter essa caverna Então a gente precisa entrar na caverna aí E aqui vai ter umas inscrições na parede e tal Que a gente não precisa na verdade A gente não precisa dessas inscrições Porque eu vou tá mostrando pra vocês Como resolver o puzzle que tem A gente já ganhou uma recomendação O esconderijo do Mentiroso E aqui entra na caverna Na esquerda vai ter o primeiro livro Então aqui vai tá o primeiro diário Vocês vão ver aí na parede Diário 1 É só a gente pegar e vai tá o primeiro diário E aqui pra completar o puzzle Dessa fase A gente vai aqui pro fim É dessa ilha Da Liar's Backbone A gente vai aqui pro fim E vai ter esse negócio aqui A gente tem que colocar Essa combinação Que é o T Daí um V É mais ou menos um V E essa última aqui Que eu não sei qual letra seria essa Tipo um G invertido Um G de cabeça pra baixo E puxa a alavanca Então é T V E aquela letrinha ali Meio de um G Cabeça pra baixo E a gente puxa a alavanca A gente vai pegar mais notas E também vai pegar uma chave Esse V aí é uma chave antiga Que o Marinho pegou aqui E a gente agora Pode ir pra próxima ilha Que vai ser Vocês vão ver aí É a Devil's Thirst Então a gente vai ir pra Devil's Thirst E como vocês vão ver Dessa vez É uma lorota um pouco diferente Porque nessa Devil's Thirst Vai ter três portas E a gente vai ter que entrar Por cada uma das três portas Porque cada uma das portas Dá um diário diferente Mas como você precisa Completar essa lorota três vezes Não tem problema Porque você vai ter que pegar Completar três vezes E pegar esses três portas diferentes Aí que a gente vai ter que pegar Então aqui chegando na ilha Vocês até podem subir aqui Esse passo é opcional Só tô mostrando pra vocês Pra mostrar mesmo Como Como chegar Aonde a gente tem que ir Ele tem esse Se vocês subirem Essa ladeirona aqui Até o pico mais alto A gente vai poder colocar fogo Num desses negócios E ele vai mostrar o caminho Que a gente tem que ir Mas vocês não precisam fazer isso Todas as vezes Só precisar fazer mais ou menos Uma vez Pra vocês saberem Onde você tá indo Ou nem precisa Então a gente vai acender Aqui o cálice Vocês vão ver E ele vai acender Umas luzes Então tá acendendo as velas Lá pra baixo Naquela pontinha E é lá que a gente precisa Aí colocar a chave Então vocês vão ver aqui Que eu vou acabar descendo lá O Marinho tá trazendo a chave Aí Eu não tava com ela na mão Mas ele vai trazer ela aí E a gente vai descer Essa ladeira Pra frente Pro lado norte da ilha E aqui a gente Vai entrar na água E vai ter A caverna Que a gente precisa entrar Que é a caverna Do É Da caverna Que você vai ter Que fazer a missão Dentro de cada uma Das portas Que eu falei Vocês vão ter que Vão ter armadilhas Armadilhas normais Armadilha de fogos E batalhas Então Eu acho que é mais Sácil fazer com um amigo Então aqui tá a porta Da entrada da caverna Eu não mostrei aqui Mas você põe a chave ali Num pedestal Que tem bem na frente Da porta E a porta vai abrir A gente vai acabar Entrando nela aí E é isso que a gente quer Aqui eu vou dar Uma aceleradinha No vídeo Porque é bem demorado É só ficar nadando Até chegar Mais lá pra frente Então é só ir nadando Aí que a gente chega Então deu uma acelerada Bem rápida aí mesmo Mas é só ir nadando Pela caverna E se jogando Vocês vão ver que tem Umas áreas que tem que se jogar Ou você pode andar Aqui pro lado Como essa E vai ter umas áreas Por cima do fogo E dentro da caverna Tem uns checkpoints Então se você morrer Morrer seja pelo fogo Ou pela água Não tem problema Porque você vai voltar Do checkpoint E também dentro da caverna E dentro da lorota Vai ter os checkpoints Então você não precisa Se preocupar Porque se você morrer Você volta bem pertinho E dá pra completar rápido Eu recomendo fazer com um amigo Porque sempre fica melhor Como qualquer outra coisa No Sea of Thieves Fica melhor com um amigo E aqui a gente tá chegando Na hora das portas E também no diário Número 2 Então a gente vai chegar Nessa parte Que tem um riozinho de lava E bem aqui pra frente Bem retinho Tem uma O diário número 2 É isso que a gente tá procurando O diário número 2 Tá bem na frente Da porta Do meio Das três portas E a gente vai fazer aqui A gente vai começar Pela porta da esquerda Então pra eu explicar Pra vocês O que tá acontecendo Tem três portas Tem a porta da esquerda Do meio aqui E a da direita Cada uma dessas portas Libera uma acomendação E também tem um diário Em cada uma de dentro Das portas E as três portas Vai levar você A um lugar único Então vocês podem ver Que os barris Tem essas bombas de fogo Porque a gente vai precisar Delas pra abrir as portas E pra usar Nas armadilhas Dentro das Dentro das portas No caminho Então a gente vai começar Pela porta da esquerda Pra abrir ela Tem essa estátua Com a boca À esquerda E a gente vai acabar Entrando Aí Aqui o que eu tentei fazer É pegar uma água Porque você vai ficar Pegar muito fogo Tem muita armadilha de fogo E muitas coisas Que você pode pegar fogo Mas não deu certo Pegar arma nessa cachoeirinha Mas qualquer outra água Que você tiver E puder trazer Aí no balde bom Porque daí você pode Se apagar Você pode apagar Um amigo Também Se ele estiver pegando fogo E também Você vai ter que completar Essa lorota Três vezes Pra conseguir a conquista Se você quer pegar A conquista De pegar todas as Comendações Dessa lorota Do Hearts of Gold A gente vai passar Da porta da esquerda Que talvez seja Uma das portas Mais difíceis Que tem E a gente passou Ali naquelas Primeiras armadilhas E aqui abrindo a porta Vai vir a primeira Área de luta Que vai ter um monte De esqueleto Que a gente tem que destruir Então pra abrir a porta Tem que puxar pra baixo Na verdade Eu tava achando Que era puxar pra cima Mas a gente puxa Puxa pra baixo E você tem que ter certeza Que ela trava lá em cima Eu acabei não travando Ela lá em cima Não acabei puxando Ela o suficiente Ela acaba caindo aí E gera um problema Porque vai vir caveira Aí caiu a porta Vocês viram aí O pessoal morreu Meu irmão e o Marinho E daí quando eu abri a porta De novo Já tinha um monte De caveira Vindo na minha direção Especialmente caveira Caveira de barril Então Mas é fácil Como eu disse Se você morrer Morreu E aqui você nem precisa Matar todas as caveiras Na verdade Você pode até Deixar uma só E só ir lá Abrir a porta Então Depois a gente foi descobrir Que nem precisa matar Todas as caveiras É simplesmente fazer O que você precisa fazer Que é abrir a porta Passar E sem problemas Se você estiver sozinho É difícil Porque não tem como Você abrir a porta E passar Mas se você está Com um grupo Dá para um abrir a porta O outro defende E o outro Passa pela porta Os três passam pela porta Então aqui vai ter Mais uma armadilha de fogo Também super tranquila De passar por ela Essa armadilha Também é super fácil E aqui a gente está Indo em direção Ao nosso primeiro diário Então vocês vão ver aí Que a gente vai pular Essas três pedrinhas Que estão aqui E o diário vai estar ali Encostadinho Na parede Então a gente quer vir aqui Pegar o diário Número três É o primeiro De dentro das portas A gente tem mais duas portas Para dar cinco diários Então a gente só precisa Pegar ele Continuar indo reto Vai ter essa área com água Então eu tive um cortecinho Ali meio que ruim Mas a gente precisa Passar por essa parte Embaixo da água Vai ter armadilha Então tomem cuidado Como tem armadilha Em todas as portas Em todos os lugares E a gente vai continuar Aqui Aparentemente a gente esperou Pelo meu irmão Felipe Aí nessa área Porque vai ter mais Uma batalhazinha Aqui vocês vão ver Aqui tem armadilhas Por todas as fases Vocês podem ativar Essa armadilha Que vai te ajudar A completar a lorota Então vocês podem ver Essa armadilha Que não ajuda tanto Mas tem umas que ajudam Basicamente a gente tem Que matar os esqueletos E abrir a porta E passar dessa área Como eu disse Dá para um Um abre as portas O outro passa E o outro vai Atraindo os esqueletos E defendendo os esqueletos Então a gente tem que passar Para a próxima área Que vai ter mais Mais armadilhas Como é que passa aqui? Vocês podem ver É uma área mais difícil Eu acabei morrendo Diversas vezes Nessa área aqui Para ser honesto com vocês Mas basicamente É ter paciência E aprender Como fazer as armadilhas Aqui você nem precisa pular Eu sempre estava morrendo Quando eu pulava E essa parte aqui Também não tem problema Pegar fogo Como o Marinho Está falando aí É no fundo Basicamente o que a gente Quer fazer É ir pelas direitas E pela esquerda Aqui a gente vai puxar A alavanca E vai subir Umas pedras A gente vai Acabar subindo Nessas pedras E pulando por ela Bem tranquilo Então vai subir As pedras Ela tem um timer Ela vai começar A ir para baixo Assim que você soltar A alavanca Então você tem que ser Um pouquinho mais rápido Aqui Não pode vacilar muito E aqui a próxima É só pular lá para baixo Onde está ali Aquela escada E a gente vai Vai estar de boa Vamos abrir a porta Aqui Essa alavanca E aqui E aqui a gente A gente vai chegar Na área Que eu falei Que as três portas Nos levam A essa área Aqui Então vocês Não precisam Se preocupar Chegou aqui Agora eu vou mostrar O caminho Da segunda porta Então a gente vai Vim aqui Abrir a porta Do meio Porta número 2 A gente vai jogar A bola de fogo Nessa caveira Nessa gárgula Que está aí Na frente da porta Número 2 E a gente vai Começar ela O pessoal fala Que essa aqui É uma das mais fáceis Na verdade Eu não achei Ela uma das mais fáceis Eu achei Ela até Ela é fácil Mas tem bastante Coisa diferente Que você tem que fazer Então a primeira alavanca Vai estar aqui À esquerda Nessa área Do fogo Aqui A gente tem que vir Aqui Só um precisa Não é nem uma alavanca É uma armadilha De fogo A gente tem que Jogar aí A nossa Bomba de fogo Nessa boca Para abrir Só um precisa Aí Aqui a gangue Inteira Me seguiu Acabei morrendo Também O marinho Me reviveu E a gente Vai prosseguir Aqui à esquerda Agora sim A gente tem Uma alavanca Então sempre Vai ter bastante Vida também E vocês Não precisam Se preocupar Em o que Você precisa De comida Para pegar Porque vai ter Bastante comida Pelo caminho Aqui a gente Vai abrir Mais uma porta Vai ter mais Uma área de batalha Aqui Então como eu disse Nem precisa Batalhar Se você tiver Com um Ou com duas Pessoas É mais Um consegue Segurar Os bichos E os outros Vão abrindo a porta Então aí Eu acabei Matando o grupo Inteiro Com a minha armadilha Só não me matei Mas tem umas armadilhas Que como eu falei Ajudam a matar Mas também podem Matar o seu time Inteiro Como matou O meu Aqui A gente vai Abrir a porta E aqui A gente vai Estar chegando No nosso Diário Número 3 Também Você viu Como ainda Tinha um Acabei errando A porta Mas como Tinha Tinha um Zumbi Aí Sempre Chamo eles De zumbi Mas na verdade São caveiras Esqueletos Tinha um Aí A gente Nem precisou Matar todo Só para Abrir a porta E passar por baixo Vou aproveitar Esse momento Aqui Para agradecer A todo mundo Assistindo Se você Gostar Desse vídeo Deixa um Joinha E aqui Vai estar O diário Número 3 Que a gente Precisa Diário Número 4 Na verdade Que está Aí Então Ele fica Aqui nessa Pilha de caveiras Na porta Do meio É bem fácil De achar Esse Talvez Uma das Mais fáceis Aqui Vai ter Mais uma Armadilha Não tem problema Se você pegar Fogo Tem bastante Vida O importante É passar Passar Diária Aqui também Vai ter mais Armadilhas No chão Tentem Não morrer E aqui Vai ter Uma área Bem legal Na verdade Que é essa Aqui Se você A gente Tem que Abaixar O poste E quando a gente Abaixar O poste Ele vai Baixar E você Vai ter Que subir Nele E ele Vai Vai levantar E ir te Jogando Para o outro Lado Da cerca Como vocês Podem ver Eles estão Tentando subir No mastro Não sobe Mas quando eu estiver Abaixando Eles já vão Poder subir Então você tem que fazer Esse movimento Tem bastante tempo Nem precisa Se apressar Muito Mas É super Tranquilo Você abaixa O mastro Total Ele vai Estar Levantando E você Se joga Por cima Do portão Aqui Caindo Na água Sempre Pegando Vida Vocês vão Vem que Eu estou Sempre 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 Pegando Vida Sempre Bom Estar Com a Vida Cheia Essa Aqui É uma Área De puzzle Também Primeiro A gente Tem que Mudar Essa Primeira Caveira Que está Com o fogo Ativado Para ativar A boca Ali Eu acho Que talvez Vocês Possam Fazer Isso Aqui Com As Bombas Explosivas E a Segunda Vai Ser A Mesma Coisa Em vez De você Levantar Ela Já Você Tem que Abaixar Ela Vocês Viram Que o Marinho Está Abaixando Ele Levantou Um Pouco E Abaixando Vocês Precisam Acender A Tocha Aqui Para Aí Sim Você Consegue Ativar A Segunda Boca Que Tem Então Vocês Estão Vendo Ele Levantar A Tocha E Vai Ativar A Segunda Boca Si A Gente Vai Poder Passar Pela Porta Aqui Vai Ter Mais Uma Uma Área Armadilha Vamos Se Dizer A Gente Tem que Levantar Essa Âncora Tentar Não Ser Pego Pelo Fogo E Aqui A Gente Vai Não Tinha Levantado A Âncora Inteira A Gente Levanta A Âncora E Tem que Puxar Essa Manivela Aqui Então Aqui Foi Uma Área Que Eu Não Conseguia Passar De Jeito Nenhum Eu Acabava Sempre Morrendo Naquela Armadilha Ali Do Meio Mas Até Uma Hora Que Eu Consegui Passar Então Tá Aí Essa Aqui É a Armadilha Mais Chata Que Tem Eu Não Conseguia Passar Nunca Mas A Dica É Passar Rapidão Dela A Gente Vai Chegar Aqui Já Na Na Área Lá Que Que As Três Portas Levam Então A Gente Só Tem Mais Uma Área Para Completar E Mais Um Diário Para Pegar Então A Gente Não Vai Avançar Ainda A Porta Da Direita Agora A Porta Da Direita É Tranquila Também A Gente Abre Jogando A Bomba Ali Na Direita E Essa Armadilha Aqui Vocês Tinham Que Estar Nessa Vocês Vão Ver Como Eu Errei Não Errei Mas Eu Tava Descobrindo Também O Que Tinha Que Fazer Vocês Vão Ver Que Vocês Tem Que Estar Naquela Parte Para Jogar A Primeira Bomba Tem Duas Bombas Que Você Precisa Jogar Aqui Em Duas Bocas Diferentes Na Ele Voltou Para Mesma Localização Foi Um Bug Bem Bizarro Aí Mas A Bomba Que Vocês Vão Ter Que Jogar Ali Está Ali A Boca A Gárgula E É Ali Que A A Jogar Essa Bomba Então A Que Jogar Duas Bombas Aí A Porta Vai Abrir A Gente Vai Poder Passar Essas Armadilhas Aqui São Bem Tranquilas A A Gente Vai Cair Nessa Área Aqui Vai Ter Quatro Manivelas Que A Gente Tem Que Puxar Aí Vocês Vem Que Tem Aquela Armadilha E Ela Só Vai Parar De Matar Vocês Se Puxarem Essas Quatro Manivelas A Primeira Está Aqui Logo Na Frente Da Armadilha Então Essa Aqui É A Primeira É A Mais Sácil De Se Ver A Segunda Manivela Vai Estar Aqui Não é Manivela Isso Eu Não Sei Como Que Chama É Está Aí A Segunda A Segunda A Terceira Está Bem Nesse Pau Aqui Bem Na Frente Nesse Poste Bem Em Frente E A Última Quarta Vai Estar Dentro Da Água Então Vocês Vem Que Tem Uma Que A Ativada Lá Na Frente E Vai Ser Dentro Da Água Aqui Para Esquerda Então Vocês Manivela Número Quatro Dessa Área Eu Demorei Um Tempinho Para Ver Onde Chegar Então Vai Ter Um Vai Estar Aqui Entrando Na Água E Aqui Dentro Da Água No Poste À Esquerda Então Está Aí As Quatro Manivelas Da Área As Alavanca É Uma Alavanca Não É Manivela É Uma Alavanca Então Essas São As Quatro Tem Aqui Uma A De Dentro Da Água É Uma Aquela É A Dois Essa Aqui É Número Três Está Aqui Para Baixo E A Quatro Está Ali Perto Da Porta Então Espero Que Sobre Sobreviveu Sobreviveu Não Não Sei Como Mas Eu Acho Que Aqui O Jeito Mais Fácil De Pular É Usando Um Dash Com A Espada Então É Só Vocês Segurarem A Espada Aí E Vão Acabando Se Jogar Do Outro Lado E A A Pode Abrir A Porta Aqui Para Uma Área De Luta A A Gente A Agançagem Como Vocês Estão Vendo O Marinho Está Segurando A Caveira É É isso que eu estava tentando explicar antes, se defendendo contra a caveira, e os três podem passar aí super tranquilos. Dá para fazer isso mais para frente, porque a gente vai ter que voltar com o baú. Ou dá para fazer isso nas outras portas também. Tem que tomar cuidado aqui que tem as armadilhas no chão. E a gente também tem que levantar essa manivela aqui para abrir a porta lá na frente. Ou para nós, ou para os nossos companheiros, como eu abri aí. Então não tem problema pegar fogo, é só avançar. E aqui vai estar o nosso quinto e último diário. Ele vai estar bem nessa área das armadilhas aqui. Então fiquem ligados, ele vai estar na segunda entrada à direita. Então vocês vão ver aí que vai ter umas entradinhas que você pode se proteger à direita dessa armadilha. E ela vai estar na segunda parada, o segundo pit stop à direita. Então a gente vai descer aqui da armadilha, esperar ela ativar. Vai ter o primeiro pit stop, que é esse aqui. E depois o segundo pit stop vai estar o nosso livro número 5. Então a gente está vindo aqui para o segundo pit stop. E aí está o livro número 5. E se vocês fizeram tudo certinho até agora, se pegaram os cinco diários, vai dar essa comendação. Planos de Stitcher. E agora a gente pode continuar aí. A gente vai abrir essa alavanca. E a gente vai chegar naquela área que tem as três portas. E agora sim a gente pode completar a lorota. Essa já vai ser a minha terceira vez completando a lorota. Mas provavelmente vai ser a primeira vez completando a lorota aí para vocês. Já que é a primeira vez que vocês estão assistindo. A gente vai descer aqui e pular nessa área do fogo. Como era a minha terceira vez, eu acabei não filmando muito a beleza dessa área. Mas é uma das áreas mais bonitas que eu já joguei no Xbox. É muito irada. Muito bonita mesmo. Tem um barco pirata ali à direita, como vocês podem ver. Fantasma. E a gente vai acabar pegando esse baú aqui. A gente tem que pegar aqui esse barril da raiva. Eu acho que é o nome dele. E agora a gente só tem que sair da fase. Vai ter vários obstáculos, várias coisas que a gente precisa passar aí. Mas é bem tranquilo. E a gente vai ter que usar nossas bombas de fogo para abrir. Ou se você não tiver bomba de fogo, vocês podem bater nesse barril. E ele vai cuspir fogo também. Então tem essas duas opções para vocês aí que estão tentando sair da caverna. Esse barril, se ele ficar muito tempo sem entrar na água, ele fica bravo. Ele fica babo aí. E começa a cuspir fogo. E a gente não quer que ele fique cuspindo fogo. Então qualquer água que estiver na fase, eu vou tentando passar por eles. Não é na fase, né? Na lorota eu acabo falando fase. Eu me confundo aí. Então vocês veem que faz até um barulhinho diferente quando ele entra na água. E aqui tem uma gárgula ali para jogar uma bola de fogo à direita. Para poder abrir essa porta. Ela vai estar embaixo da caveira. A gente já jogou ali. E a gente está continuando indo aqui com a fase. Aqui vai ter uma área que é tipo uma... Eu acabei caindo errado aí. Vocês têm que pular. Mas não tem problema. É só voltar para cima. Só passar pelos obstáculos de novo. Eu acabei... Como eu disse, eu acabei errando. A galera pulou tudo atrás aí de mim. Mas ali bem naquela frente daquela fase tem mais uma área que dá para lutar. Ou para fazer o que a gente fez. É só levantar a âncora e já sair da área. Vocês não precisam nem ficar perdendo tempo e ficar lutando. Se vocês estão em mais de uma pessoa. O bom seria fazer de três a quatro. Que daí quatro pessoas já pegam todas as comendações aí. Mas eu sei que é difícil. A gente mesmo... Para quem sabe aí. Para quem vê as minhas lives. Vocês sabem que eu acordo às seis da manhã para jogar com o meu irmão. Antes de ir para o trabalho. Então é basicamente isso que eu faço. Eu acordo aí às seis da manhã. Eu vou para o trabalho às sete. Então a gente tem uma horinha para jogar o Sea of Thieves. Então é assim que eu vou gravando esse conteúdo. E eu vou estar gravando mais lorotas aí. Para a galera que se interessar em Sea of Thieves. Eu sei que não dá muito view. Eu sei que muitas pessoas pararam de jogar ele. Depois que o jogo foi lançado. Mas ele mudou muito. Ele está um jogo bem melhor. Com coisas bem mais legais. Até essa atividade aí que você pode reviver o seu coleguinha. Como vocês viram meu irmão me revivendo. É muito legal. Então tem as lorotas. Tem pesca. Tem navio pirata. Navio pirata grande, pequeno. E tudo. Então aqui como eu disse. A gente pode levantar essa âncora. E vai poder deixar que a gente passe dessa área. Vocês não precisam nem batalhar aí. Se vocês tiverem mais de um. Um vai levantando. Enquanto os outros vão batalhando contra os zumbis. Ou contra as caveiras. Não contra os zumbis. Ou ficar só defendendo até a âncora subir inteira aqui. Como eu disse o barril ali. Vocês podem ver que ele está bravo já. Ele está quase guspindo fogo aí. Se a gente não achar uma água rápido para ele. Ele vai acabar guspindo fogo. Que também não é um problema. Mas ele pode te matar. E pode matar as pessoas na sua tripulação. E aqui tem o último set de armadilhas. Eu não sou muito bom nessa área. Então eu dei o baú para o meu irmão passar aí. Mas é basicamente isso que você precisa fazer. É passar essa área super tranquila. Super fácil. Na verdade eu estava só com medo de cair. Se você cair não tem problema. Você só volta ali do começo dessas armadilhas. E agora o que a gente vai ter que fazer. É só nadar. Sair dessa caverna. E entregar o baú ali para fora. Que vai ter um cara esperando pelo baú. Então é só a gente entregar o baú aí. E daí a gente fica esperando por ele. Meu irmão acabou caindo aí. Eu fiquei com medo de dar para ele. Ele acabou caindo. Mas como eu disse é só dar o baú. E daí se vocês estiverem na sua primeira vez. É só voltar lá para o Moral Speak Outpost. E a gente vai voltar lá. Daí fazer pegar tal tail de novo. E continuar até completar três vezes. Pegar os cinco diários. E vocês vão desbloquear a conquista que vocês vão ver aqui. Que é de pegar todas as comendações. Se você só quiser completar uma vez. Não tem problema. Você ainda vai ganhar uma conquista. Mas eu sou uma pessoa. Um completacionista. Eu acho que é a palavra. Eu gosto de completar os jogos. Então eu completei aí cinco vezes. Três vezes essa lorota. Cinco livros. E três vezes para completar a lorota. Então a gente vai nadar bastante aí. Até chegar lá do lado de fora. E depois que nadar a gente vai entregar o baú para o maluco aqui. Ele vai estar esperando aí na praia. Como vocês podem ver. Ele é esse fantasma do Stitcher. E assim que a gente entregar o baú. Ou uma vez ou três vezes. A gente vai liberar as conquistas. Tem uma de entregar por uma vez. E como eu falei agora. Tem uma de entregar três vezes. Pegando todas as comendations. Que você vai precisar dos cinco diários. Então aqui vocês podem pescar. Dentro dessa ilha. A gente ficou pescando aí. Vocês viram que deu a lorota concluída. E vai também dar a conquista. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse guia de lorota. Se vocês querem ver mais assuntos do Sea of Thieves. Me deixem saber. Ou se vocês querem ver mais alguma lorota. Eu já fiz a maioria. E acabei não gravando elas. Me desculpem aí. Então tá aí a conquista. Você concluiu todas as condecorações do Coração de Foro. Coração de Fogo. Hearts of Fire. Hearts of Fire. E é isso aí. Sard, Mlark, US. Câmbio. Desligo. Desligo.